São 10 horas e 53 minutos desta sexta-feira, seja muito bem-vindo a participar conosco de mais uma edição do Agora o Programa da Comunidade. Quero desejar a você um ótimo dia, uma excelente sexta-feira e também a minha amiga e parceira de todos os dias, Marcia Lasmar. Bom dia. Sou eu. Bom dia, Mara Augusto. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência. Estamos conversando esse programa da sexta-feira com muita empolgação e muito animados aqui, porque a gente vai trazer muitas informações para você. Hoje tem música e hoje tem também as notícias da noite, da madrugada e do que aconteceu hoje de manhã. Então você que está ligadinho aí no Programa da Comunidade, fique esperto. Fala assim, as notícias da noite e madrugada, eu lembro do Pelegrini, né? Na Rádio Difusora, né? É porque eu ouço todo dia ele. Ah, é um beijo, Pelegrini. A Marcia Lasmar já está falando igual o nosso companheiro. A gente diz da noite e madrugada, ô meu filho. Onde o vento da desgraça. Soprou forte. Eu prefiro quando ele fala que soprou fraquinho a modo, né? Eu fico logo pensando, ó, mas eu tomara que tenha soprado fraco o vento da desgraça. Um abraço para os colegas de profissão da Rádio Difusora. Que estão desde a madrugada aí acompanhando e trazendo para a gente as notícias aí. Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje, sexta-feira, número 944. Olha aqui, todas as notícias e os destaques do Agora Impresso, você confere. Todos os dias aí, bem cedinho, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Traz aí o destaque das semanas premiadas, olha aqui em cima, que você está vendo também. O destaque da página 24 também, eu falei hoje do destaque da página 24. Olha, mas que milagre. Olha, que milagre. É para acabar com aquela história de... é para ser surpreendente. Meu amigo comandante Robson está viajando ou está em casa? Não, está em casa. Ah, então está explicado. Até a hora que eu falei com ele, ele estava em casa ainda, porque deu um problema no nosso ar-condicionado. Quando ele está em casa, você volta assim no dia seguinte ao trabalho com outra energia. Com um bom humor. Exatamente, com um prognóstico, é sempre simétrico e é adjacente. Prognóstico, meu Deus do céu, que palavra rebuscada. Pois é. É rompido ou quebrado, hein? Não, é rompido, é rompido. Mas o pessoal está querendo me convencer que é quebrado. Olha só, gente, a frase da semana é... Que loucura você faria para ganhar uma moto? Você que está aí querendo participar para levar uma super moto para casa, está aqui a moto, Tem que responder essa frase e colocar nos pontos de coleta dos cupons das semanas premiadas, viu? E o resultado da promoção a gente vai dar agora num dia diferente, viu, Amaral Augusto? Exatamente. Você sabe que essa frase que está bem aqui, que o Carlinhos... O Carlinhos não, o Anderson Tavares acabou de mostrar aqui no detalhe. Nunca foi tão fácil ganhar uma moto. É verdade, meu amigo. Imagine ganhar uma moto tendo que escrever apenas uma frase criativa, não esquecendo de colocar o seu nome, endereço e telefone. Mas é fácil demais, Marcela. Muito fácil. E o melhor de tudo isso é que a gente vai dar essa moto para você em um dia muito especial. Dia de festa. No Agora é Festa, a gente vai aproveitar para levar muita animação, muita diversão para você aí no bairro que ainda vai ser escolhido, na zona que vai ser escolhida aí. E a gente vai levar para você... Por enquanto a gente já sabe qual é o mês. O mês é de dezembro, meu amigo. Dezembro, Natal. Será que vai ter Papai Noel? Eu acho que vai ter Papai Noel, vai ter Mamãe Noel. Aliás, vão ter Mamães Noéis. E claro que não podem faltar as renas, inclusive aquela rena do nariz vermelho, o Rudolf. O Rudolf também vai estar lá, o ET, o Telefone, a casa. Mas olha, eu, por mim, substituiria as renas pelos carneirinhos. O que você acha, Anderson Tavares? Eu sou totalmente a favor, viu? A gente substitui as renas pelos carneirinhos e os carneirinhos vão lá fazer o ar da graça e carregar a carroça do Papai Noel. Carrega o saco, ajuda a carregar o saco para a gente. Vamos falar aqui agora o que a gente vai falar. Risada sem graça foi essa. Portal, 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 meu filho. Não precisa, mas elas mandam... Por que você riu sem graça? Esqueceu? Menina, esse menino, esse carneirinho não vale nada. Ele me mostrou um monte de foto de conversar aqui com o programa, porque ele faz umas rondas aí dos grupos. Aí veio com gracinha e mostrou, me desconcentrou a foto, Amaral. É mesmo? Depois eu te mostro no intervalo, Amaral. Tá bom, tá certo. Olha, você que tá em casa, vem comigo aqui. Ia vir comigo, porque o seu Carlinhos... Pra onde que ele ia? Ô, Carlinhos, a gente tá com o programa no ar, Carlinhos, mas não acredito. Mostra o Carlinhos, Alianos. A gente é verdade. Olha, você vê o que que é a situação, né, Marcelo Amaral? Tudo bem, hein, Carlinhos? Agora mostra o Carlinhos trabalhando. Vem comigo aqui, Carlinhos. Isso, Carlinhos. Agora, olha só, Carlinhos, agora sim. Você que tá em casa vai acompanhar com a gente os destaques de hoje do Portal Em Tempo. É só acessar www.entempo.com.br e ficar muito bem informado das informações do interior do Estado, da capital do Brasil e do mundo. No Portal Em Tempo, eu sempre gosto de lembrar, você também pode ter a edição digitalizada do Agora Impresso e também do Jornal Em Tempo. É só clicar ali na barrinha de destaque, como vai fazer agora o diretor Ivan Nascimento. Clica aqui no Jornal Em Tempo, diretor. Vamos abrir aqui a edição digitalizada do Jornal Em Tempo para você ver como é fácil. É só clicar aqui de novo e a gente vai ter a edição de hoje do Jornal Em Tempo digitalizada. Fácil, fácil de ler. E para você que tá em casa e que gosta de evitar comprar papel, olha só, é só clicar aqui em Click to View e já vai folheando aí. Aumenta o zoom aí, diretor. Clica no meio, clica no meio. Isso! Olha só a edição digitalizada. Aí você vai, aumenta e diminui o zoom. Pode clicar no OK aqui, diretor, para tirar esse negócio aqui da minha frente. Aí, olha. Você aumenta e diminui aqui o zoom conforme a sua necessidade de leitura. E é bacana mesmo, fica só assim miudinho não, viu? Aliás, esse destaque de política aqui, nós vamos mostrar ainda nesta edição do programa agora. Olha aí o zoom que o diretor tá dando e dá pra ler direitinho. Quer ver? Coloca no geral aí pra quem tá em casa acompanhar aí, olha. Dá pra fazer aquela leitura muito bacana. Você que tem o seu tablet, que tem o seu celular e que tem também o seu computador pessoal em casa ou o seu notebook, pode acessar www.emtempo.com.br e ter a edição digitalizada do Jornal Em Tempo, sucesso de venda e de informação de qualidade e também a edição digitalizada do Agora Impresso. Muito bacana. Fecha aqui, diretor. Vamos lá pra homepage do emtempo.com.br. Queria falar pra você que o Jornal Em Tempo, por meio deste site do emtempo.com.br, no vermelhinho lá, diretor. Isso, bacana. Vamos pra homepage agora. Sobe lá pra home, clica lá em emtempo.com.br e a gente vai já atualizar aqui a página. Vem pra esse cantinho aqui, que são os sites parceiros, olha. Aqui você tem, além, é claro, de todos os sites e blogs parceiros do Jornal Em Tempo, você ainda encontra informações do interior que vem desde Tefé, Parintins, olha. Tefé News. Vamos dar hoje aqui um... Clique em Tefé News aqui, diretor, nesse linkzinho bem aqui no canto. Tefé News. Tefé News. Aqui passando. Aqui, Tefé News, diretor. Mais pra cima. Aê! Vai clicar em Tefé News e automaticamente o Portal Em Tempo vai linkar pra você, pras informações de Tefé. Tá aqui o Portal Tefé News pra você, trazendo também muita informação pra quem é de Tefé e nos acompanha pelo canal 28. Vou lembrar mais uma vez. www.emtempo.com.br. Marcia Lasmar. Amaral, mais notícias pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Olha só, gente. A Turma da Mônica vai trazer o super espetáculo aí. O Maurício de Souza aí escreveu uma super peça pra você que quer preservar o meio ambiente. A Turma da Mônica que vai participar conosco e educar um pouquinho a família inteira. E sabe onde vai acontecer? Lá no Estúdio 5. Olha só como é que vai ser. Oi, pessoal. Eu sou o Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Tô aqui pra convidar vocês todos pra, a partir do dia 16 de novembro, estarem no Estúdio 5 na peça Um Plano pra Salvar o Flamengo. Esse é o pateão que protege a nossa terra dessa tal coluição. Levante a bandeira, levante a sua voz. E essa atitude vai ser bom pra todos nós. Junte a sua turma e ensine direitinho. A regra dos três R's para o mundo ser limpinho. E isso é muito bom pra que o pior não aconteça. Esse é o grande plano pra salvar nosso planeta. Vamos salvar! 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 Vai lá. Ah, eu adorava ler os gibis da Turma da Mônica. Eu também. Você sabe, Marcelo Asma, são 11 horas e 12 minutos. Chega aqui com a gente, aqui comigo. O personagem, aliás, você leu muito os gibis, eu também li. E o personagem que mais se identifica com o meio ambiente é o Chico Bento. Você sabe disso, né? Pois é, que anda com o pé descalço, tá ali o tempo todo na roça, plantando, colhendo. E todos os personagens participam junto com ele, lá de onde ele vive. Como é que é esse mundo dele, que é um contato direto com a natureza? Toda vez que eu lembro do Chico Bento, que eu lembro das histórias dele, eu lembro do diretor Ivan Nascimento, lá em Taituba, na década de 70, sabe? Na década de 80, menino barregudo, correndo pelas ruas com o pé descalço, jogando bola em Taituba. Dando susto na mãe dele e ficar tolendo. Rapaz, era um negócio muito sério. Olha, Ivan Nascimento era uma coisa terrível. São 11 horas e 2 minutos pra você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Dessa maneira a gente inicia essa edição de sexta-feira, lembrando a você que hoje tem Rei da Selva 3 aqui no palco do Agora, aqui nos estúdios e também tem Chiado da Chinela. A banda já tá se preparando ali e daqui a pouquinho a gente volta, não é isso, Marcinha? É isso mesmo, Mara Augusto, porque o Agora já está no ar. 11 horas e 6 minutinhos e você que tá aí do outro lado pode participar conosco ligando para os nossos telefones. Agora eu tenho aquela dica show de bola pra você que não perde um programa da comunidade. Uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação e um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139 mensais. Isso mesmo que você ouviu, a partir de R$ 139 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas, é hora de investir no seu futuro e melhorar de vida na Unip. Porque lá você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez, venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, você de casa, obrigado pela audiência. Neste momento que se liga com a gente, são 11 horas e 7 minutos. Fique atento às principais informações aqui da Capital no programa agora. Antes da gente começar com o balanço das ocorrências policiais, gostaria de mandar um abraço e um beijo muito especial para a Ingrid Formoso, que está nos acompanhando lá no Formosão Materiais de Construção, Marcelo Esmarra. A Formosura está lá de folga, né Formosura? Pedindo aquele beijo especial para ela e para toda a equipe. Um beijo para todo mundo lá do Formosão Material de Construção, um beijo para você Formosura. Segunda-feira, olha, pontual, hein? Olha lá, hein? Ela chega bem cedinho, viu Amaral? 7h20 ela já está dando pinta por aqui pelo estúdio. Eu acho que amanhã, Marcelo Esmarra, ela deve estar de plantão. São 11 horas e 8 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Ligue e participe do programa agora. Nosso número do WhatsApp está na tela para que você envie sua fotografia, sua sugestão de reportagens, o seu vídeo e a sua denúncia. Os telefones do Agora também estão aí ligadinhos para que você interaja com a gente ao vivo aqui nos estúdios. Vamos ao balanço das principais ocorrências, Marcelo Esmarra. É, Amaral, a gente vai trazer para você as mortes que ocorreram aí ontem, na quinta-feira e durante a madrugada. E quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Roberta Cunha na tela do Agora. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Paulo da Silva Leite, de 32 anos, foi morto com 9 tiros no Beco da Paz, na Compensa, zona oeste da cidade. Segundo a família, ele era usuário de drogas e já vinha se queixando de que estaria sendo ameaçado de morte. Também foi morto Dorivaldo Souza Rodrigues, de 23 anos, com 6 tiros, no Jorge Teixeira 4, zona leste de Manaus. De acordo com populares, dois homens em uma motocicleta teriam efetuado os disparos. E depois de algum tempo, voltaram ao local e perguntaram sobre o estado da vítima. E só então perceberam que Dorivaldo havia sido executado por engano. Também foi morto Mauricélio Prata, de 18 anos, no Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. Ele morreu com 3 tiros também e lembrando que todos esses casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Amaral. Agora, como se não bastasse, a gente tem que tomar cuidado aí com todas as intempéries da vida. Tem que tomar cuidado também para não ser morto por engano. Veja você que o Dorivaldo acabou sendo assassinado por engano. E os executores, depois de dispararem aí vários tiros contra o Dorivaldo, voltaram ao local para saber se ele tinha sobrevivido. E, infelizmente, ele estava no lugar errado e na hora errada e acabou morrendo aí em decorrência de um acerto de contas. Porque é isso que a gente já conclui no primeiro momento aí. Deve ter sido um acerto de contas e um acerto de contas errado. Amaral. Eu quero fazer um comentário aqui rápido e bastante incisivo quanto a essas mortes relatadas agora há pouco na reportagem da Roberta Cunha. Quando ela apresenta para a gente mortes que tiveram como fonte de trauma uma arma de fogo. E aí, a gente lembra que a nossa legislação brasileira é muito dura no que diz respeito ao porte de arma de fogo. E aí ficamos aqui a se perguntar de onde é que vem o armamento que abastece a criminalidade na capital e no interior. De onde é que vem tanto revólver? De onde é que vem tanta pistola? De onde é que vem, muitas vezes, metralhadoras, escopetas, espingardas, armas de grosso calibre que abastecem a criminalidade e que são utilizadas não apenas para ameaçar, para amedrontar, mas principalmente para tirar a vida das pessoas. São perguntas que a gente fica se fazendo. E a resposta para essa pergunta apresenta para a gente uma grande falha. Uma falha enorme na segurança que começa lá na fronteira, que é por onde a maior parte dessas armas entra e abastece o Amazonas e a capital amazonense. E que tem em Manaus uma rede de distribuição para o restante do país. Mas não é só Manaus que distribui isso e que recebe esse armamento pela fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, não. Manaus também recebe armamento. E isso é muito sério. Porque na outra rota, na rota reversa, que vem da região sul do país, que vem do Mato Grosso do Sul e que passa pela BR-364 até chegar a Porto Velho. De Porto Velho pela rota do Rio Madeiro abastece a capital amazonense. Não há fiscalização. Não há trabalho de repressão. As nossas fronteiras hoje sofrem um abandono. E a gente não consegue garantir a autonomia brasileira na fronteira exatamente por isso. E não é também colocar toda a culpa sobre o exército brasileiro, que mal aparelhado hoje não tem condições de garantir a soberania nacional na região de fronteira. É muito óbvio isso. Nós temos poucos batalhões na região de fronteira e que dão um duro enorme, dão um duro danado para sustentar as posições que ali foram postas. Se a gente não falar de investimentos, investimentos maciços na área de segurança pública, que não competem isso, eu digo aqui, não é uma obrigação sistemática ou simplesmente do governo estadual ou do governo federal. Se não houver uma união de forças que conte também com uma parceria internacional, esqueça. Nós vamos continuar vendo mortes acontecendo. Apesar de uma legislação forte quanto ao uso e porte de arma, vamos continuar observando essas mortes se propagarem por meio de armamento e armamento pesado, que chega pelas nossas fronteiras sem nenhum tipo de fiscalização e continuam abastecendo o tráfico de drogas e as facções criminosas aqui na capital amazonense. Marcia Lasmar. Marau, são 11 horas e 14 minutos e você que está do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade ligando 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também está aí online para você ligar e participar. 98177-2096. Denúncia da comunidade, a gente vai lá para a Zona Norte, olha só você que está aí do outro lado. Lá na Zona Norte um buraco se abriu e afetou a tubulação de água. Moradores do Núcleo 15 na Cidade Nova estão sem água nas suas torneiras, sem abastecimento. É a denúncia da comunidade que a gente vê agora aqui na tela. Sem água há dois dias, esta dona de casa precisou improvisar. A calha é para aproveitar a água da chuva. Muita água dá chuva, pegar, se der para pegar um pouco do vizinho ali um pouco, porque senão não dá para fazer nada em casa. E quem precisa de água para trabalhar também tem problemas. O que você está fazendo sem água? É porque hoje, de chover, eu estou fazendo. Se não tivesse chovido, não tinha água. Não dá para fazer a massa. O serviço foi interrompido por causa de um problema na adutora. Aqui nessa rua existia um pequeno buraco que acabou aumentando por volta de nove horas da noite, quando um caminhão de lixo caiu. Nesse local, uma adutora da Manaus Ambiental estourou e prejudicou o abastecimento de água dos moradores. Enquanto a água não chega, as atividades domésticas ficam pela metade. Nós temos dois dias sem água, aí temos as coisas para fazer, aí tem esses reservatórios pequenininhos, né, que a gente enche. É com isso aí que a gente quebra o galho. Vocês estão aparando a água da chuva, é isso? É, um pouco da chuva e outro pouco que a gente, quando vem rapidinho, a gente aproveita. Trabalhadores da Manaus Ambiental tentam resolver o problema. A Manaus sabe o que mais dói nessa situação que a gente vê aí, que a gente assiste lá na Zona Norte, na Cidade Nova? É o desperdício de água. Trabalhadores da Manaus Ambiental tentam resolver o problema, é o que diz Priscila Gama, quando fez essa reportagem e trouxe para a gente apresentar aqui para você que está aí do outro lado assistindo. Tentam, porque já era para ter resolvido rápido, é um tipo de ação que tem que ser imediata e o mais rápido possível para trazer logo uma solução para essas pessoas que precisam dessa água nas torneiras e principalmente para evitar isso. Olha só, olha só quantos litros de água são desperdiçados. Litros e litros de água que são desperdiçados porque os trabalhadores da concessionária não conseguem resolver o problema rapidamente. Agora é interessante, é interessante o dilema que vive a nossa região, porque enquanto as pessoas que moram em áreas de risco rezam para não chover, as pessoas lá da Zona Norte que moram nas suas casas com segurança rezam para que chova, para que elas consigam lavar a roupa, para que elas consigam limpar a casa, para o pedreiro poder trabalhar. É um absurdo que a gente ainda consiga trazer, que a gente ainda traga esse tipo de notícia aqui para o programa, porque é necessário que a gente não pode deixar essas pessoas lá da Zona Norte passarem por esse aperreio, contarem com a chuva para resolver os problemas corriqueiros, que é fazer uma comida, que é tentar resolver aí a situação de lavar a roupa, lavar a casa e deixar e principalmente trabalhar. Porque se não pagar a diária, se não tiver água, o pedreiro não tem a diária dele. Como é que vai levar o dinheiro da comida no final do dia? É uma tristeza que a gente tem que trazer essa notícia e a gente traz aí essa notícia esperando uma solução com a maior brevidade possível, porque até agora aí parece que o problema não foi resolvido, Amaral. Foram dois dias que os moradores passaram sem água. Eu garanto que se esse rompimento de tubulação fosse em uma região de grande movimentação de pessoas, a Manaus Ambiental teria levado sua equipe para lá com aquele caminhão, com a marca que fica estampada no caminhão. E tinha botado até faixa e placa dizendo, estamos trabalhando para resolver o mais rápido possível o problema. Mas como se trata? De uma rua, de um bairro, ali da cidade nova da zona norte da capital, o que é que acontece? A obra demora dois dias para começar e aí tenta-se reestabelecer a ligação de água em um problema que já era antigo, porque esse asfalto não cedeu por acaso, ele cedeu por conta de um vazamento na tubulação. Esse vazamento já deveria estar sendo registrado pela concessionária, que não tomou as providências. O caminhão do Lis passou para fazer a coleta e no momento que passou ali carregado, aumentou a pressão sobre a tubulação que veio a romper. E aí deixou todo mundo sem água, a não ser a da chuva, que ontem nós falamos aqui no programa Agora, que no momento que chove é um alívio para as milhares de famílias que ainda têm problemas de abastecimento, cuja água tratada, que chega por meio da tubulação da Manaus Ambiental, ainda é um sonho e um sonho distante. Embora hoje tenhamos e trabalhemos com duas centrais de captação, a da Ponta do Ismael e a do Proama, mesmo assim muita gente ainda vive sem água. Não é o problema só do rompimento da tubulação, e não é só por isso que a gente está falando isso quando chegamos a 11 horas e 19 minutos em Manaus, não. É um problema generalizado. E não basta, para mim, não basta a concessionária dizer que em 10 anos, em uma década, vai transformar Manaus em uma referência nacional em tratamento de esgoto e abastecimento de água, porque eu não acredito. E não é uma questão de ser pessimista, é uma questão de ser realista. Enquanto trabalhar dessa maneira, no improviso não vai conseguir de maneira nenhuma alcançar as metas. O abastecimento de água na capital amazonense, a distribuição, vamos falar mais sério, a captação, o tratamento, a distribuição de água na cidade de Manaus precisa ser encarada com mais seriedade e responsabilidade. Isso só vai acontecer quando houver cobrança da Câmara de Vereadores, quando CPIs como a da Água, que gastou, que tirou dos cofres públicos mais de 300 mil reais, derem em algum lugar. Porque não deu em nada. Eu acho que virou pizza, virou churrasco na casa de vereador, mas resultado expressivo não virou, não teve. Sabe quando a questão da captação, do tratamento e abastecimento de água na capital vai ser sério? Quando Prefeitura, Câmara de Manaus e a empresa que hoje demanda a concessão de serviço público de abastecimento, sentarem e traçarem uma meta palpável. Porque enquanto a gente tiver meta surreal, a população de Manaus vai continuar assim, coletando água da biqueira no período de inverno, tendo que conviver com esse tipo de água aqui para usar fazeres domésticos e para tudo mais que queira fazer em casa. O que é um verdadeiro absurdo. E aí o pessoal da concessionária, que muitas vezes assiste ao programa da comunidade, deve estar falando assim, poxa, lá vem o Amaral de novo com essa conversa fiada, está batendo na gente, está reclamando da gente, está falando, olha, não é isso, não é isso. É a questão de ser realista, realista. Hoje nós temos dois pontos de captação, dois pontos de captação de água. E isso precisa ser administrado com responsabilidade. É isso que a gente precisa. Se tem problema, esse problema precisa ser detectado e corrigido. E é uma questão de fiscalização. Se a fiscalização não acontece, a gente tem repetidos e repetidos problemas como esse aqui, que já era um prenúncio, já havia um vazamento. E demorou para se concluir o serviço e a população foi quem pagou por isso. Marcelo Asmar. Amaral, são 11 horas e 20 minutos e a gente sempre traz essas notícias aqui. A gente vai tentar falar agora, não é, Ivan, com alguém responsável aí por esse fornecimento de água e por essa tubulação lá da Zona Norte, para tentar trazer uma resposta. Porque é isso que a gente está aqui. A gente cobra a resposta e exige que as pessoas que estão aí em casa tenham uma satisfação. Porque o que a gente vê normalmente por aí, quando a gente anda aí, é só uma previsão, uma satisfação, um momento em que se pode... Olha, gente, não precisa juntar água hoje, não. Pode fechar as garrafas PET, fechar os baldes aí, porque vai ter água hoje na torneira. Enquanto não se tiver uma solução para esse problema, a tristeza é essa. A gente vai buscar. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, Amaral Augusto. Eu já tinha desistido do bacalhau esse ano, no Natal, lá em casa, viu? Bacalhau? Eu tinha desistido, desisti. Você já viu cabeça de bacalhau? Não, nunca vi, não. Existe? Existe, claro. Porque tu faz cada pergunta, Amaral Augusto. Claro que existe. Sempre tem uma informação sublinar nessa pergunta. Imagina, diretor, a Marcelo Asmar não sabia que bacalhau tinha cabeça. Ele pode estar falando de uma outra... Não existe, Marcelo Asmar, peixe sem cabeça. Claro que não existe, mas essa cabeça de bacalhau, a gente sabe que às vezes a informação é outra atravessada. Preste atenção. E tudo que tu me pergunta, eu já desconfio. Eu fico com os dois pés atrás. Deixa eu refazer então a pergunta para a minha amiga Marcelo Asmar. Olha, Marcinha, você já viu cabeça de pirar o cu? Não, nunca vi, não. Não acredito. Não, nunca vi, não. Comigo tudo é não. Não, não, não vi. Diretor, por que a Marcelo Asmar está cabreira desse jeito, diretor? Eu estou cabreira, minha gente. O que você está falando aí no ouvido dela? Não, eu não estou falando nada, não, Amaral. É tu mesmo. Olha, são 11 horas e 23 minutos. Marcelo Asmar, está ligando aqui o telespectador para a linha do programa da comunidade, lhe parabenizando, dizendo que hoje você está linda, belíssima. Isso é conversa. É sério, está ligando aqui, diretor, está falando. Direto aqui, diretor. São 11 horas e 23 minutos. Diz que você está muito bonita hoje. É um pique. É esse pique, Amaral. Diz que o seu look hoje está excelente. É esse pique, esse batom aqui que a gente recebeu de doação. Qual que foi a inspiração hoje desse look? Sexta-feira, Amaral. Sexta-feira? Brilho, eu queria usar um brilho, porque hoje é sexta-feira e eu queria usar um brilho. Foi isso que o telespectador falou, para você ver como tem sintonia. É? Disse que você está muito parecida com a bola que ele colocou na árvore de Natal da casa dele, brilhando. Está vendo por que o seu nome tem credibilidade comigo? Está vendo por que ele me pergunta se eu já vi cabeça de bacalhau de bloco e não vi? Que alguma informação traseira tem nessa cabeça desse bacalhau? Não tem, não tem, não tem. Daqui a pouco a gente vai dançar um forrozinho. É, eu quero só ver o senado da chinela aí. São 11 horas e 24 minutos. Massinha, fala aí para a gente dessa informação de que o pirarucu parece que está mais salgado ainda. Olha, o pirarucu, que poderia ser uma boa opção para a ceia desse fim de ano e substituir o nosso tradicional bacalhau, vai ficar mais caro, minha gente. Pode mudar aí o cardápio da ceia, porque eu não sei se vai dar para botar o pirarucu na mesa. O bacalhau já não dava, agora a gente estava tentando colocar o pirarucu. Vamos ver aqui nessa reportagem. A partir de dezembro, o quilo vai estar mais caro. É, no geral aumenta. É, em torno de dois reais. A pesca do pirarucu só é liberada em áreas manejadas de setembro até o fim deste mês. Enquanto isso, dá para vender mais barato. Seu élder veio pesquisar. Já vai deixar estocado para o Natal? É, a gente pensa em comprar, né? Vai deixar para o Natal aí, para não ter aquela correria de última hora. Na feira da Sepror, o quilo do pirarucu fresco custa 14 reais. O preço tem atraído consumidores. É vendido diretamente também para o consumidor e com isso faz com que o produtor ganhe um pouco mais e o consumidor tenha essa benéfica. E nessa sexta-feira começa o período do defeso para algumas espécies. Na feira da Manaus Moderna, os vendedores já planejam como evitar prejuízos. Hoje em dia tem os frigoríficos para fornecerem. Aí os que estiverem no defeso, a gente procura no congelado. As espécies protegidas pelo defeso devem ser substituídas principalmente pelo jaraqui. Na feira da Manaus Moderna, 10 unidades saem a 20 reais. No bairro também está caro. A gente vem aqui no central, que sai mais em conta e vem mais. A data de defeso do jaraqui, que também começaria na sexta-feira, foi adiada para 2015. Olha, a solução é a seguinte, compra o pirarucu fresco agora, compra logo, reserva aquele cantinho lá no congelador e deixa o bichinho guardado lá. Porque se for esperar aí o aumento do preço, vai ficar num prejuízo danado, viu, Amaral? Já estava toda programada a minha ceia, Amaral, com o pirarucu no cardápio. Mas, Marcinha, o pirarucu que geralmente a gente usa para substituir o bacalhau é o seco, que é esse salgado aí, que é o que a gente utiliza na substituição ao bacalhau. E que ainda pode ser encontrado barato nesse período, só depende da pesquisa, entendeu? Pesquisar direitinho, for ali na Manaus Moderna, ali com o pessoal, conversar com o caboclo assim, olha, eu queria pelo menos uns dois quilos desse aqui, que está bonito, está cheiroso, está bem acomodado. Consegue um desconto ainda, Marcinha, consegue. É só chorar, né, Laura? Consegue, é só chorar. Quem não chora no mama, minha gente, chore, chore, porque chorar, vou levar o Robson para chorar por mim, porque o Robson chora, viu? Agora você viu aí, você viu a habilidade ali, você viu a habilidade ali do tratador do jaraqui no momento do tique? Já estava em mais dois pedaços no meu dedo. Rapaz, olha, o caboclo é bom no tique, é ele e o carneirinho quando está lá no lago do Mamuri, rapaz, é rápido demais. Mostra aí o caboclo ticando aí, o peixe de novo, em homenagem a todo mundo que está assistindo ao programa agora, lá na feira da Panaí, na feira da Manaus Moderno, o caboclo é bom no tique, eu já vi ticar de três, assim, com o teçado. Tá aí, tá aí, volta aí. Olha lá. E a Amaral é ticando e conversando, hein? Consegue ali, Marcelo? É, eu consigo o quê, Amaral? Só se for levar a ponta do dedo junto, a falange junto. A Amaral é ticando e conversando, ele não está olhando para o peixe, não. A habilidade é tamanha, que o cara está... E aí, quanto é que está o peixe? O cara lá ticando, o peixe está não sei quanto, três por quinze, quatro por cinco por cinco. Meu filho, o seu dedo, esse aqui já está habilidoso já, aqui não tem mais negócio de dedo, com medo de dedo ir junto com a faca, não, Amaral. 11 horas e 28 minutos, vamos para o intervalo, diretor? Intervalo rapidinho no programa da comunidade, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações na sua TV, enquanto isso, ligue e participe. Ainda nesta edição tem Rei da Selva 3, também tem Chiado da Chinela, é a sexta-feira do Agora, preparada com muito carinho para fazer você, aí que está em casa, interagir com a gente com muita alegria. A gente vai e volta rapidinho, até já! 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 Obrigado.